Olá, meus amados brother! Tudo bem com vocês? Hoje, eu e minha esposa viemos aqui, tá? Para passar uma receitinha, né? De um delicioso hambúrguer, pessoal. De estudo, como vocês quiserem. Feliz que você vai dar vontade de comer naquelas barraquinhas, né? Que é uma delícia, né? E a gente não ia nem gravar, né amor? E a gente já tinha feito esse hambúrguer antes, né amor? Ficou um espetáculo, né amor? Isso. E hoje a gente estava fazendo. Por que a gente não gravar, né amor? Vamos gravar. Por que não passar para o pessoal, né? Isso aí, pessoal. Fica uma delícia, pessoal. Tá? Ele é um hambúrguer, um estudo. Minha esposa preparou uma salada de alho poró. Vocês não podem perder. Inclusive, já está no canal, né amor? Salada de alho poró. Já está, pessoal. Ela botou tanto daquela salada dentro do hambúrguer. Ficou até mais saudável. Ela evitou botar molho, né? Só botou, ó. Isso aqui, mostarda, se não me engano. Bem pouquinho. É, vocês assistem o vídeo que vocês vão ver. Né? Muita salada. Você vai ver o que tem dentro daquela salada. Coisas saudáveis, tá? Então, pedi desculpa a vocês, tá? Que foi de última hora. A gente estava fazendo. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos passar para o pessoal que vai ficar uma delícia. Eles vão adorar. Pessoal, o hambúrguer fica de tanta salada. Fica enorme, né amor? Fica uma delícia, pessoal. Você dá aquela massadinha assim, igual eu faço assim. Vocês vão ver o que tem ali dentro daquele hambúrguer, pessoal. Assista o vídeo, tá? Então, desculpa que foi as pressas, né? A gente não estava programando para gravar esse vídeo, não. Né amor? Não estava programado. Então, estou voltando aqui para explicar a vocês. Mas vale a pena ver. Vocês façam essa salada. Frita aquele hambúrguer, tá? Bota queijo, presunto. Vocês vão ver o vídeo lá. Que delícia com essa salada de alho poró, pessoal. Bota bastante salada de alho poró. Para ele ficar bem gordinho, tá? E se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho das notificações. E dispara o dedo no like, tá? E pessoal, se estão vendo aí muitas receitas, vale a pena. Então, se inscreva, compartilhe. Ajuda a gente, tá, pessoal? Vocês vão ver que hambúrguer gostoso, tá? Vocês não precisam nem gastar dinheiro, sair para comprar lanche na Barraquinha. Vocês vão ver que delícia. E se vocês desejarem, vocês podem botar mais molho. Bota o que vocês quiserem, tá? Uma dica aí para a garotada. Eles adoram. Só meus filhinhos. Cada um comeu quantos, amor? Dois. Nossa. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E chega de mais conversa e mais delonga, né? Vamos receitar! Pessoal, como fazer um hambúrguer de Barraquinha em casa. É, pessoal, isso aí. Hambúrguer de Barraquinha feito na sua casa. Minha esposa botou aqui na pideira inteligente, ó. Botou o hambúrguer, botou o queijo. Ó, agora botou o ovo por cima. Tá vendo, pessoal? E só rechear agora e botar no pão. Agora ela vai botar no pão, né? Aquele que estava lá na presideira. Você não precisa, hein? Gastar dinheiro na Barraquinha. Você pode fazer seu x-tudo, rechear da maneira que você quiser, pessoal. Ó, minha esposa vai cortar aqui no meio. E agora vai botar aquele hambúrguer lá da presideira. Olha, pessoal. Olha que bonito. Que belezura. Montar e higienizado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha. Botou o queijo por cima do hambúrguer. Presunto. Vai botar uma folha de alface. E a salada. Mostra aqui essa salada, mano. Essa salada aqui, pessoal, é a salada de alho poró que você encontra no canal. Olha que coisa linda. E ela tá adicionando aqui no hambúrguer, né, mano? É, mas fica mais gostoso. Fica uma delícia, pessoal. Ó, tem champignon, ó, azeitona, alho poró, uma folha de alface, hambúrguer, que ela fritou folho de frango, ó, tomatinho cereja, pessoal. Hambúrguer caseiro, que é feito nas barraquinhas de hambúrguer, pessoal. Ó. Coisa linda, hein, mano? Então, pessoal, não tem segredo. Só você chegar, fritar o ovo. Normalmente, ó, ela botou aqui, ó. É que ela já serviu já pro nosso filho, né, amor? Vai botar o que agora, amor? É mostarda. Quem quiser, tá abrindo ali, né? Quem quiser pode tá botando mostarda, ketchup. E ketchup também pode ser caseiro, né, amor? Já tem no canal também. Isso aí. Então, olha, pessoal. Ó. É a gosto. Olha que maravilha. Esse aí de quem, amor? Seu. Hum... Tu viu, ó? Seu vai preparar outro ainda? Então, isso aqui é meu, ó. Olha, pessoal. Coisa linda. Vamos fazer mais um, ó? Vou. Então, pessoal, minha esposa vai preparar mais uma delícia dessa. Não, tu vai passar, então, a mostarda agora aqui no pão, né, amor? Isso. Vai ficar molhadinho, né? Fica bem molhadinho. Agora vai colocar o hambúrguer. Esse hambúrguer foi o que eu mostrei vocês lá na frigideira. Vou mostrar aqui, ó. Minha mão tá limpa, pessoal. Que coisa linda. E vai botar folha de alface, né, amor? Vou colocar folha de alface. Que é daquela salada de jale-coró, né? Isso. Tomate. Tomatinho cereja. Agora vai jogar um pouco dessa salada, né? Salada de alho-poró, ó. Olha, pessoal. Tem queijo, mussarela, né, amor? Champignon. Ah, tem salsinha, tem tudo, né? Tem. Azeitona. Eu vou ver se eu deixo, amor, o link, né, no box de informação na descrição. Vou deixar o... Como fazer também o ketchup. E esse link aí dessa salada de alho-poró pra fazer champignon também? Tem champignon. Hum. Nossa, esse hambúrguer... Olha como é que fica, pessoal. Hambúrguer com salada de alho-poró, é isso? Que isso, mano. Olha o... Olha o tamanho disso, pessoal. Ó, champignon. Alho-poró. Azeitona. Você vai dizer que botou uma salada quase toda aqui dentro de hambúrguer? Olha. Olha, pessoal. Que maravilha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Fizemos uma gravação rápida, não demos pela entrada. É isso que simples de fazer, só para você fritar o hambúrguer. Não, você fritou o ovo primeiro, né, amor? Fritei o ovo. Depois eu fritei o hambúrguer. Isso. Aí botou o... Na hora que foi fritando o hambúrguer, virou ele e botou o queijo, né? Isso. A derreter em cima do hambúrguer. Isso. Aí botou o presunto, né, picadinho. Coloquei o presunto. Aí casei o ovo ali. E aí eu coloquei a salada, que já se encontra no canal. Deu? Viu, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá? O hambúrguer e salada não vai fechar, amor? Será que dá para fechar? Olha o tamanho. Vou botar um palitinho aqui, né? Nem precisa, amor. Só amassar. Olha o recheio. Olha o poró. Champignon. Azeitona. Que hambúrguer caseiro lindo. Acho que nem nas barraquinhas fica assim, amor. Que coisa linda. Tá? E os molhos a pessoa coloca o que preferir, né? Tem muitos molhos para você colocar. Quem quiser pode botar ketchup, aquele molho também que você gosta? Barbecue, né? Barbecue, né? Mostra nada. Molho verde. Molho verde. Ah, pessoal, comenta aqui que nós sabemos fazer um molho verde muito gostoso, né? Muito delicioso. A gente vai trazer no próximo vídeo aí. Mas botem nos comentários se vocês querem que a gente faça esse molho verde, né? Especial para passar aí para vocês, para vocês aprenderem. Assim fica saudável, né? É, né? A gente botou só um... Botar muito molho, né? Fica mais gostoso, mas... Tira o paladar da carne, do ovo, da salada. É, mas é a gosto, mas eu acho que menos molho fica bem mais saudável. Ah, Kirim, você fez um hambúrguer aqui, você introduziu mais, foi a salada que você fez de alho poró. Você botou a salada toda dentro do hambúrguer, né? Isso. Por isso que você não quis botar muito molho, né, amor? Foi. Para ele ficar mais saudável. Então, pessoal, agora eu aprendi aí, eu capitei o que a minha esposa quis fazer. Ela já preparou o meu. Então, o que a gente faz? Ela colocou a salada quase toda, né? Do alho poró aqui dentro, olha como é que está. Botou um hambúrguer, só um queijo. Tem queijo Minas ali também, tudo. E com isso ela fica bem mais saudável, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi mais uma dica rápida aí. Às vezes que a fase prepara um hambúrguer, né? Às vezes o Kirim capirão, eu quero um hambúrguer, um xixi tudo. Então vocês podem preparar em casa. Fica uma coisa bem saudável, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tá, uma dica aí. Camila Maranji. Tá bom, pessoal? Tchau.